Boa tarde, hoje nós estamos realizando um seminário de Lafron, nosso convidado é o professor Leandro Araújo Cristani e ele vai comentar um pouco para nós sobre a sua experiência de trabalho de pesquisa na tese de doutorado dele. Bom, eu acho que depois o Leandro apresenta o título certinho, né? História da ocupação na fronteira entre Brasil e Argentina, 1881-1930, uma perspectiva comparada e transnacional. Estava procurando o cartazinho aqui. E aí a ideia é a seguinte, né? Tentar dar um momento para ele fazer a exposição, apresentar um pouco como que foi a trajetória dele de pesquisa, como que ele organizou, quais foram as conclusões que ele chegou, né? E alguns apontamentos que ficam também para futuramente serem pensados ou refletidos, né? E aí vamos para a informalidade, né? O professor Leandro, ponta firme, né? Como eu disse para vocês, ele trabalha muito, trabalha 60 horas, né? Na semana, por aí. Provavelmente trabalha mais, né? Mas formalmente é isso. E está fazendo um pós-doutorado também. E o Leandro trabalha na educação, na educação básica, né? No fundamental 1. É só no fundamental 1 ou na educação infantil também no prézinho? É, no fundamental, eu pego desde o pré ao quinto ano, como que eu sou pedagogo, além de historiador, eu sou pedagogo, então, assim, e eu tenho um concurso a nível municipal, então, eu pego toda essa faixa etária. Nossa Senhora! E o Leandro também é docente numa faculdade particular, né? Na FAG, e ele desenvolve uma série de atividades, né? Além de uma participação muito ativa em alguns movimentos, né? Em alguns grupos, enfim. O Leandro é uma pessoa muito atenciosa, solista, né? Tudo que a gente pede para ele com relação à pesquisa, trabalho, ele sempre atende, ele sempre está compartilhando novos conhecimentos, novos pesquisas. Eu fiz recentemente um curso com ele sobre o ensino de história, que foi ótimo, foi super legal. Eu aprendi várias coisas que eu precisava aprender da noite para o dia para utilizar com o ensino remoto, foi muito legal, bacana. E, enfim, o Leandro é uma pessoa que está aí nessa trajetória de pesquisa, né? Estudando um pouco essa relação com a fronteira já há um certo tempo, né? E ele tem bastante conhecimento também da região, da área, né? Você acha que é natural de Assis, né, Leandro? Isso. Natural de Assis, uma cidade próxima a Toledo aqui. E, para além disso, né, o Leandro também tem uma participação muito ativa no campo da educação. Então, ele transita, eu fui colega dele no Conselho Municipal de Educação, né? Eu fiquei menos tempo com ele, ficou mais tempo. E, para além de um envolvimento muito grande em determinadas pautas, em determinadas reivindicações no campo da educação, eu tenho uma participação muito presente. Enfim, e aí, falar do Leandro também, assim, é falar de um amigo, né? Eu fico feliz de estar recebendo alguns amigos aqui para fazer essa apresentação inicial, né? E eu nem me preocupo muito em ficar olhando o currículo, ver quantos títulos tem, quantos livros publicou. Depois, quem quiser, vai lá no Lattes, dá uma olhadinha lá e vê se tem alguma coisa que interessa, enfim. Dá um bisbilhotado. Mas é interessante a gente pegar um pouco e aproveitar esse momento da experiência do Leandro para também refletir sobre essa trajetória de pesquisa dele. No momento aqui, a gente tem bastantes estudantes que estão realizando o mestrado, o doutorado, tem alguns estudantes ainda que estão na graduação. E eu acho que é importante, Leandro, você trazer um pouco dessa sua experiência, né? Nesse processo de pesquisa e também apontar um pouco desses desafios, né? E das suas conclusões mesmo da sua tese, né? Como você chegou a determinadas conclusões, né? Ou considerações parciais, né? Então, é mais uma conversa mesmo. Acho que você fica à vontade, não precisa de muita formalidade. Eu só preciso deixar avisado com antecedência que nós temos um teto, porque às 19 horas o Leandro começa a dar aula, né? Então, a gente pegou o meio turno dele aí para ele poder fazer essa participação. É bom ter mais um historiador, né, Cíntia? Tem sociólogo demais nesse grupo, né? Tem, eu fiquei muito feliz quando ele entrou. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as palavras da Cíntia. Eu transito tanto na área da pesquisa como da militância na educação. Não tem como fugir disso. Até no pós-doc eu voltei mais agora para o ensino. Parei um pouco a pesquisa sobre fronteira, mas pretendo retomar futuramente. Eu vou projetar, daí eu vou apresentando e fazendo os comentários. Apareceu para todos, né? Sim. Deixa eu só... Bom, o título da minha pesquisa, que foi minha tese de doutorado, História da Ocupação na Fronteira entre o Brasil e a Argentina, 1881 a 1930, uma perspectiva comparada e transnacional, eu fiz na Universidade de Évora, em Portugal. Eu aproveitei ainda quando existia o Ciência Sem Fronteira, então peguei uma parte nesse período e fui estudar fora do país. A minha tese foi orientada pelo professor Helder Adegar Fonseca e eu tive como co-orientador o professor Ernesto Schellenberg. O professor Ernesto também, ele foi meu orientador no mestrado. O mestrado eu não fiz na área da História, eu fiz em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, até porque o meu objeto de pesquisa inicial sempre foi conflitos de terra. E eu trabalhei muito a questão desses conflitos agrários no município de Assis e, posteriormente, aqui na região oeste do Paraná. Na verdade, o tema inicial da minha pesquisa eram os conflitos com a população indígena no processo de ocupação na região oeste do Paraná. Só que quando eu comecei no doutorado esse olhar sobre o processo de ocupação e, principalmente, de colonização, eu fui analisando que eu não conseguia entender os conflitos, o processo de ocupação, somente olhando para a fronteira oeste. Foi quando eu vi a necessidade, isso partiu principalmente das fontes documentais que eu vou apresentar para vocês, dos relatos de viajante, tanto argentinos como brasileiros, que eu precisaria olhar essa dinâmica da fronteira, que eu começo falando como espaço transnacional. Não foi uma pesquisa tão fácil assim. Eu demorei em torno de cinco anos para terminar a tese. Eu trabalho desde as documentações que falam sobre a disputa da fronteira externa, os relatórios de Estado, relatórios de viajantes, cartografia, censos demográficos, para fazer toda essa análise de como se deu essa ocupação da fronteira. Para entender, inicialmente, o que eu pesquisei, eu comecei a discussão pensando a fronteira e a territorialização dos Estados nacionais. Que hora era marcado pela soberania ou pelo poder do Estado em determinado espaço, ora, pela falta da soberania e o poder do Estado, formando assim, como no caso da Bacia do Iguaçu, um espaço transnacional. No sentido em que, estando habitado por populações de várias nações, não estava efetivamente ocupado como instrumento em soberania interna pelos Estados-nação que disputavam. E aqui vai entrar um termo bem interessante, antes de eu discutir qualquer coisa relacionada à definição da fronteira externa entre Brasil e Argentina, e também discutir o processo de ocupação da fronteira interna, da região oeste do Paraná e do nordeste da Argentina, no caso de Missões, eu preciso compreender essa questão do espaço transnacional. Porque aqui nós temos uma circulação muito grande de argentinos, paraguaios, indígenas, brasileiros, caboclos, diversos sujeitos, mas não tinha essa construção de uma identidade específica. E quando eu comecei a analisar todo esse processo, que eu fui me deparar que eu precisava entender o que seria esse espaço, que é a questão do espaço transnacional. E eu comecei a analisar as narrativas históricas tradicional do século XIX, como se deu esse processo da formação da fronteira. E há um elemento bem interessante sobre essa política do Estado Nacional, como que eu fiz um estudo comparado, no caso argentino, a fronteira vai ser a partir de uma denominação de conquista dos espaços vazios, aonde está a população selvagem. No caso do Brasil, vai ter o mesmo discurso, que era um espaço desértico, que era sertões. E está associado esse processo de ocupação com a marcha da civilização contra a barbárie da fronteira. Então, assim, eu parti um pouco dessa narrativa tradicional do século XIX, para entender como que se deu esse processo de ocupação e colonização. Bom, em relação à fronteira entre Brasil e Argentina, não pode ser compreendida apenas sobre a ótica da geopolítica e da visão nacionalista da formação do Estado-nação. E esse foi um ponto que foi problemático em relação à minha pesquisa. Porque, quando eu comecei a olhar, eu sempre partia dessa questão da ótica da geopolítica. E, nesse caso específico de Brasil e Argentina, não tem como você proceder essa análise. E o que eu fiz? É necessário compreender esse espaço transnacional a partir do processo de ocupação e, posteriormente, de colonização efetiva, como um local de encontro de diversos sujeitos que moldaram, através da ação humana, produzindo um sentido de fronteira por meio de um processo de constituição histórica. Ou seja, então, assim, foi um processo forjado esse de ocupação da fronteira entre Brasil e Argentina. Também, a fronteira, enquanto territorialidade desse espaço transnacional entre Brasil e Argentina, foi forjada por múltiplos interesses. E, aqui, eu destaco que essa fronteira, ela foi forjada por questões econômicas, políticas e sociais. Haja vista a intencionalidade de cada nação no que se refere ao propósito de cumprir a sua função reguladora e restritiva sobre os sujeitos que habitavam a fronteira. Primeira coisa, a fronteira aqui em questão, o processo de ocupação, não foi nada voltado para criar uma identidade nacional, igual algumas narrativas tradicionais da história do século XIX apontam. O interesse, principalmente aqui, se dá pelo mercado de terra e a exploração das riquezas naturais desse local. E daí nós temos a erva mate, a madeira. E um elemento comum, que é presente muito nos relatos de viajante, é as cataratas do Iguaçu, que eles já enxergavam, no século XIX, o potencial energético desse local. Então, quem dominasse esse território teria essa possibilidade energética. Posteriormente, eu vou estar mostrando essas informações em relação aos viajantes. No meu caso específico, a questão central de investigação seria o seguinte. A presente pesquisa versa sobre o processo de ocupação e colonização na fronteira entre Brasil e Argentina, e tem como recorte temporal e espacial a terceira etapa de ocupação da fronteira oeste do Paraná e a fronteira nordeste Missões, de 1881 a 1930. Por que eu fiz esse recorte? Quando se discute a região oeste, foi uma coisa que eu percebi, todos os trabalhos apontam a partir de 1930, ou seja, tudo parte a partir da marcha para o oeste. E no caso argentino, também, tudo a partir de 1930, que seria a quarta etapa de ocupação quando nós temos as companhias colonizadoras privadas nesse processo. E entre o período de 1881 a 1930, nós temos um vazio historiográfico. Parece que realmente era um sertão, um território vazio, que não acontecia nada. Além de alguns trabalhos estarem citando essa presença das obragens no processo da exploração extrativista. E nesse caso que eu fiz o recorte, eu quis pegar esse processo duplo de ocupação. O primeiro, que seria a nacionalização da fronteira externa, para entender, então, a separação entre nações, ou seja, a construção da fronteira a partir de cima, ou seja, pela ótica do Estado Nacional. E o segundo, o interno, que é a ocupação das áreas fronteiriças, das províncias, a construção da fronteira a partir de baixo. Esse olhar dos sujeitos que estavam ali presentes. aqui eu trago o mapa, que seria, então, o objeto de recorte. E foi um elemento bem interessante, que quando eu analisei, a questão da cartografia, para entender a dinâmica do que seria a fronteira oeste, de 1881 até 1960. Então, assim, o oeste do Paraná, essa dinâmica territorial, ele vai se configurando em vários formatos. Então, esse foi um dado que, mais no final, eu vou estar mostrando em relação da cartografia que eu criei para entender esse processo de ocupação, que vai ser diferente do processo de ocupação da própria fronteira nordeste, da província de Misiones. Ainda em relação a esse espaço transnacional, o da Bacia do Iguaçu, foi a época tomada como um vazio demográfico. Um local despovoado, cuja situação exigia dos Estados nacionais que disputavam a promoção de estratégias imediatas de ocupação e colonização efetivas por meio de uma política de migração que privilegiasse uma população branca de origem europeia, que sobrepusesse territórios nativos, forjando a identidade nacional para o desenvolvimento da fronteira. E entra um elemento bem interessante aqui, a ideia do vazio demográfico que foi criado nesse período em ambos os territórios, que era para fazer esse processo de desenvolvimento. O desenvolvimento vai ocorrer se vir a população de origem europeia. Os nativos aqui presentes, eles não eram sinal de desenvolvimento da fronteira e em vários trabalhos é apontado como sinônimo de atraso nesse processo de ocupação. Então, era necessário forjar essa identidade nacional, que é uma identidade nacional forjada com o europeu, por sinal. Bom, ainda sobre o espaço transnacional, o que eu trago na minha tese pode ser compreendido como um lugar e não como um limite territorial, ou seja, aqui, na verdade, é um espaço de representações, o que nós denominamos fronteira entre o Brasil e a Argentina era um espaço transnacional, que ninguém assumia essa identidade do país que estava presente nesse período. Dependendo da autoridade que parasse alguém que estava explorando, ele poderia ser brasileiro, como que ele poderia ser argentino. Tem até um dos relatos que a pessoa foi questionada qual nacionalidade que ela era, ela falou que era brasileiro, graças a Deus, só que ela falou em castelhano, então, assim, não tinha essa identidade brasileira. Leandro, você me permite uma parte? Eu acho que é importante a gente frisar aí que o europeu que estava indo para a região já era um europeu nacionalizado, ele já era um europeu que tinha passado por um processo de educação no Brasil, tanto quanto era um europeu que já tinha passado por um processo de nacionalização, vamos dizer assim, na Argentina, e mesmo quando ele vai para essa fronteira, algumas marcas do Estado Nacional vão estar presentes ali, principalmente a escola, né? Eu separei esse processo que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a ocupação militar, a ocupação política administrativa do Estado, a ocupação econômica e a ocupação cultural que vai entrar o processo da educação. Temos que entender também que tem um detalhe bem interessante em ambos os países. Nós temos na Argentina a Lei de Imigração e Colonização de 1876, que incentiva e patrocina também a vinda de alemão, italiano, polonês para cá. E da mesma forma no Brasil, em 1850, nós temos a Lei de Terras, que tem um adendo interessante nessa lei e essa ideia da construção de vazio demográfico, até para o processo de ocupação, porque se tivesse a população nativa presente ou se tivesse alguém habitando o local, não poderia ser ocupado. E essa ordem discursiva criada, falando, e é uma narrativa presente tanto nos relatórios de Estado como nos relatos de viajante, que era um vazio, só que é um vazio que o tempo todo, principalmente no relato de viajante, citando a presença de paraguaios, argentinos, brasileiros, indígenas, aqui na região. Então, assim, foi mais nessa questão discursiva. Tem a corrente migratória que tem um processo de naturalização, mas teve a tentativa do lado brasileiro de trazer o europeu mesmo, só que nós temos um, até pelo período, essa dificuldade de acesso ao oeste do Paraná. na Argentina o processo de chegada até a fronteira próxima à Foz do Iguaçu era bem mais prático do que do lado brasileiro. Ainda pensando essa questão da exploração econômica da terra para a formação de uma identidade cultural brasileira e argentina, nós temos, aqui eu vou para o segundo ponto, a relação conflituosa presente nessa territorialidade. não ocorreu, deixa eu só pegar aqui que cortou o meu, por conta da preocupação com a construção da identidade nacional, tampouco assume a característica da fronteia TES, do Tuner, que entende a fronteira como símbolo do desenvolvimento para o povo argentino e brasileiro, e sim pela posse das riquezas disponíveis na fronteira, que vai entrar o caso da terra, ou seja, o mercado de terra, então tinha essa visão do Estado, a exploração da erva mate, da madeira e posteriormente das cataratas do Iguaçu, igual eu falei anteriormente, com esse potencial energético dela. E nesse processo, eu fiz uma cronologia denominada das quatro etapas de ocupação do território do Paraná, fronteira oeste e missiones. De acordo com a historiografia, pode ter alguns anos de diferença, mas eu fiz uma padronização. Então, nós temos uma primeira etapa de ocupação que foi a indígena, que são a população originária, uma segunda etapa de ocupação que é a jesuítica, que nós temos a presença religiosa aqui. A terceira etapa de ocupação, que foi esse processo que eu analisei, que é a exploração extrativista através das obragens. E a quarta etapa, que é das companhias colonizadoras privadas, que, na verdade, toda a minha pesquisa foi motivada a partir da quarta etapa. Só que, para entender essa quarta etapa, que era o meu objeto de pesquisa inicial, os conflitos de terra posterior nesse processo da ocupação das fronteiras internas, eu precisava entender o processo da terceira etapa, que esse seria o vazio historiográfico do processo de discussão. Eu apresento para vocês aqui o mapa da fronteira nordeste de Missões, a partir da quarta etapa de colonização, então, assim como a fronteira externa e interna já delimitada, da mesma forma que da região oeste do Paraná. E eu parti do seguinte problema de pesquisa, que era o seguinte, analisar concretamente como ocorreu o processo de ocupação militar, ou seja, como se deu esse processo tanto do lado brasileiro e argentino das colônias militares, o segundo de ocupação político-administrativo, como que o Estado estava fazendo esse processo, a questão econômica da ocupação demográfica e cultural. Durante a terceira etapa na fronteira nordeste de Missões de 1881 a 1930 e na fronteira oeste do Paraná de 1881 a 1930 também. E, para conseguir fazer todo esse procedimento, eu fiz uma opção metodológica pela história comparada e transnacional. Que daí foi um dos pontos bem interessantes da minha pesquisa, porque eu faço uma certa crítica em relação aos historiadores que só olham a fronteira, estudam a fronteira a partir de uma ótica nacionalista e sem fazer esse elemento de comparação e também entender essa transnacionalidade. e a ideia de trabalhar com a história comparada, aquilo que o Mike Block traz na história e, principalmente, essa transnacionalidade é para libertar de uma análise centrada em um único espaço temporal. Então, a partir dessa opção metodológica que eu escolhi para a minha tese, o que eu busquei? entender esses cinco processos de ocupação, tanto nos Estados Nacionais Argentino e Brasileiro, militar, político-administrativo, econômico, demográfico e cultural, e também entender como esse local dos encontros dos diversos sujeitos, os argentinos, os paraguaios, brasileiros, os imigrantes europeus, os indígenas e os caboclos. Então, a história comparada nesse caso específico eu acho que foi fundamental para o desenvolvimento da minha análise. Até, como eu estudei duas realidades, eu consegui entender nesse processo de ocupação e colonização as semelhanças, as diferenças e os processos de interconexão desse aspecto da história. E um outro ponto que eu comecei, eu não vou citar todos os autores, mas depois eu disponibilizo essa apresentação para quem tiver curiosidade de conhecer mais, eu comecei a discussão historiográfica sobre a fronteira. Então, assim, partir das fronteiras modernas na América, do estudo do Frederic Jack Tuner, ou seja, a fronteira americana, porque ele dá base para todo o estudo fronteiriço que eu analisei, partir para os autores que falam sobre a fronteira da América Latina, estudei também os autores que falam sobre a fronteira argentina, e daí eu comecei a pegar os que trabalhavam especificamente a fronteira nordeste de Misiones, no caso brasileiro, fiz o mesmo procedimento, tanto a fronteira oeste como um todo e a fronteira oeste do Paraná. E achei alguns trabalhos que foram os que deram uma certa luz para a minha pesquisa, que eles também já começavam essa discussão, que é o caso da Maristela e do Clóvis, a trabalhar a fronteira numa perspectiva comparada e transnacional, que foi a partir desses dois trabalhos que eu consegui amarrar a metodologia da minha pesquisa, porque tinha elementos que fugiam, eu não podia olhar a fronteira oeste só pela ótica brasileira. Então, esse foi um elemento bem interessante. E também, a partir do momento que eu comecei com, que eu defini a metodologia, que vai entrar um ponto que eu acho que foi o mais difícil, as fontes documentais que eu utilizei, porque, a princípio, eu só ia partir dos relatos de viajantes. E, conforme eu começava as comparações dos relatos de viajante, eu tinha necessidade de buscar outras fontes documentais. Então, assim, quando eu defini o aspecto metodológico, eu tive que correr atrás das fontes. Que, para entender a questão da fronteira externa, eu peguei as legações ministeriais, eu tenho aqui a questão do Zebalo, a defesa da Argentina, e do Barão do Rio Branco, em relação ao Brasil, que foi até interessante, que eu trago como questão de missões. Na nossa historiografia, fala sobre questão de palmas, só que, de acordo com a legação ministerial, o tempo todo, as nomenclaturas que estavam lá, missões, questão das missões, litígio de missões, queixo missões, não aparecia palma. A historiografia brasileira criou, então, assim, eu optei, nesse caso, por trabalhar como questão de missões. E, num segundo momento, também, eu vi que só as legações ministeriais, para olhar essa questão da fronteira externa, não seriam, tipo assim, faltaria elementos, que foi o ponto que eu precisei, a busca dos relatórios e mensagens de governo, tanto dos presidentes da Argentina e também dos governadores e daqui do estado do Paraná, que daí eu trabalhei com essa ótica do estado. Trabalhei com os relatos de viajante, então, eu fiz uma seleção de alguns viajantes que, mais à frente, eu vou estar demonstrando para vocês. só que ainda faltavam elementos para entender o efetivo processo. Foi quando eu parti também para a cartografia e para os censos demográficos. Então, a partir da metodologia que eu comecei a definir as fontes. Eu tinha uma ideia específica de fontes, só que uma fonte ia indicando outro elemento que eu deveria buscar. então, até para quem tiver interesse sobre o tema, e é bem interessante que toda a documentação que eu utilizei, com exceção dos relatos de viajante, eu consegui elas disponíveis de forma digitalizada. Então, assim, boa, acho que 90% das minhas fontes, elas estão hoje disponíveis na internet. Então, ali nas minhas referências, para quem quiser ter acesso e não ter o mesmo trabalho que eu tive, hoje você já encontra e no final da pesquisa eu consegui, principalmente, um dos livros que eu viajei até Curitiba para ter, que era o do Domingos Nascimento, eu encontrei digitalizado na biblioteca de Washington, tipo assim, e é um elemento bem interessante que os estadunidenses, eles têm vários elementos da fronteira que nós não temos aqui nem de forma impressa e eles têm digitalizado lá. Então, fica como sugestão para quem tiver interesse olhar os links que eu disponibilizei na minha tese. Então, nesse recorte, eu comecei, então, o capítulo 1 que foi a resolução do conflito entre Brasil e Argentina na terceira fase de ocupação da fronteira, que é a questão de missiones, aonde que eu fiz todo esse contexto histórico para entender essa disputa da fronteira externa, as alegações entre Argentina e Brasil pela posse do território de missiones pós-independência e a interferência dos Estados Unidos e a solução do conflito pela fronteira. E um elemento bem interessante nessa disputa territorial que vai ser vantajoso para o Brasil é um elemento que me chama a atenção que é a falsificação das cartografias. Tanto a Argentina como o Brasil, eles vão falsificar as documentações históricas para apresentar para os Estados Unidos. Eu tenho aqui na alegação da República da Argentina sobre a questão de missiones com o Brasil, esse mapa que eles colocam assim, o verdadeiro mapa das cortes apresentado por Ernesto Severo Zebalo em sua alegação de posse do território em 1894. E é um elemento interessante que eles apresentam, eles constroem uma cartografia, eles mudam a direção do rio, até porque ninguém vai vir conferir, esse é um elemento bem interessante, aquilo que eles apresentam é tido como verdade. Então, assim, está lá o Zebalo apresentando o verdadeiro mapa. E daí ele apresenta também, esse é o mapa falso que o Brasil está alegando. Então, assim, nós temos aqui a descrição real, o Brasil está criando. E esse é um elemento interessante para quem trabalha com a questão de terras, que era comum nessas disputas territoriais, você não colocar a definição exata do território para você aumentar futuramente. Que tem uma parte bem interessante, isso era bem comum na região oeste do Paraná, e eu estudei isso na minha dissertação, ninguém delimitava o território, então incentivava o colono vir fazer o processo de limpagem da terra, ou seja, tirar a madeira, quando estava tudo perfeito, eles vinham lá, não, esse território apresentava uma nova documentação. E isso é histórico, então, assim, já na disputa da fronteira externa, tanto o Brasil e a Argentina usaram esses mesmos argumentos da falsificação. E, da mesma forma, o barão do Rio Branco, o Paranho Júnior, ele vai apresentar uma cartografia que a Argentina, ó, igual nesses dois mapas que eu trago que está na alegação brasileira, dizendo que o que a Argentina apresenta é falso, então, assim, eles apresentam essa, uma cartografia falsa, indicando que aonde que alguém está alegando ali, no caso da Argentina, é falso, e eles vão ter essa disputa. até a interferência, então, do presidente dos Estados Unidos, George Cleveland, que vai dar ganho para o Brasil. Então, o Brasil, não sei, aqui eu já, é, peguei o mapa já, do que ser, deixa eu só voltar. Então, o Brasil estava reivindicando essa parte que é hoje o oeste de Santa Catarina. Então, quem vai estar no lucro nesse processo da disputa vai ser o próprio Brasil. Brasil. Então, o primeiro capítulo eu fiz todo esse estudo em relação da disputa da fronteira externa entre as duas nações para entender essa dinâmica. Só que, para entender que foi o capítulo 2, a terceira etapa da ocupação da fronteira, Nordeste, Missões, e oeste do Paraná, nos relatos de viagem, nos relatórios e mensagem, que eu compreendi de como que essa problemática das fronteiras externa interferiram no processo interno. Então, assim, eu olhei a dinâmica brasileira, como se deu a presença militar, a presença do Estado, e um elemento bem interessante, o Brasil, ele teve bem mais presente militarmente na fronteira do que a Argentina, com um período até um pouco maior, e a Argentina, na verdade, nessa fronteira, a ocupação dela foi melhor do que o Brasil. Então, havia uma grande possibilidade do território que nós temos hoje como oeste ser argentino, dado até essa presença conforme está descrito na obragem. Então, eu peguei os relatos, os relatórios de província e fiz toda essa análise. e eu, quando eu fiz a seleção em relação da documentação, e eu apresento aqui os viajantes, eu peguei José Nascimento, Muricy, Domingos Nascimento, Arthur, Martim Francos, Manuel Silveira Neto, Júlio Nogueira, Carlos Alberto Teixeira Coelho Júnior, César Martínez, João Cabanas e José Lima Figueiredo, que vai ser uma coisa que eu achei bem interessante que eu comecei a mapear. Para quem esses viajantes escrevem esses relatórios? Que eu comecei a identificar, e essa foi uma problemática interessante para saber quem são esses sujeitos. E eu comecei a mapear o ano da viagem e o período que foi feito a publicação desses relatórios de viagem. Alguns se tornaram livros, mas para quem que era esse público? O que esse viajante faz na fronteira? E é um elemento bem interessante, aqui eu vou também mostrar os viajantes argentinos que eu trago, não vou falar de todos para não ficar cansativo, mas também fiz o mesmo processo de mapeamento, o ano da viagem, o ano da publicação e o sentido presente e as descrições que estavam nesses relatos. A primeira coisa que eu fui buscar, e esse foi um elemento interessante quando eu comecei a trabalhar, porque eles se apresentam como viajantes, que estão buscando aventuras, mas para vir para um local que é considerado sertão, que vai ficar meses e meses, era necessário um financiamento, e eles ocultam muito desse processo dos relatos, quem que está financiando, só que geralmente em alguns aparece uma dedicatória, então assim, boa parte desses viajantes, eles são militares, eles são engenheiros, e eles estão para estudar a fronteira, eles estão aqui para compreender esse potencial do território, então nós temos financiadores igual ao Ministério da Agricultura durante o governo imperial, a Comissão Estratégica do Paraná, o governo da província, o governo federal, que eles estão financiando, e no caso argentino, os viajantes vão nesse mesmo procedimento, que é o Estado financiando eles, mas o que o Estado quer saber em relação sobre essa fronteira? Que são os elementos presentes, ou seja, que eu comecei a comparação, que são a população, o caminho para chegar nessa fronteira, os recursos naturais, como que estava o processo de colonização, e o problema da fronteira, então assim, são cinco elementos padrões em todos esses relatórios, então assim, a população, eles apresentam a presença indígena, alguns apresentam a presença estrangeira, eles falam, e são descrições muito detalhadas desse processo da viagem, ou seja, os perigos que pode encontrar, aonde que tem índios mansos, índios bravios, como que era penetrar nesse território, a questão dos recursos naturais que poderiam ser explorados, e era comum em todos, eu acho que esse foi um elemento bem interessante, quase todos, 95% dos viajantes, eles citam as cataratas do Iguaçu como um potencial a ser explorado, além da erva mate, a questão da fertilidade da terra, essa terra roxa, e vai falando toda essa dinâmica. Posso só fazer uma pergunta rapidinho? Sim. Sobre as cataratas, eu vi um historiador comentando sobre a presença de um recinto da leva católica, os jesuítas, nas cataratas. Você, nesses relatos de viagem, encontrou alguma coisa com relação a isso, essa presença de colonizadores jesuítas nas cataratas, ali nessa região? Não. a única coisa que está presente são os indícios da presença jesuítica, mas assim, do encontro com eles, nesses relatórios, nesses relatos de viagem, eu não encontrei. De repente, se pegar viajantes antes de 1881, só que daí, nesse caso, eu não consigo indicar para você, mas deve ter alguma descrição desse tipo, porque era comum o reconhecimento desse território. Bom, eu não vou fazer a descrição, igual eu falei, eu vou disponibilizar, mas em todos vão ter esse elemento, ou seja, do que pode ser explorado a população. E da mesma forma, os viajantes argentinos vão estar indicando a presença indígena, a questão das obragens, falam muito desse caminho selvagem, perigoso, a questão da mata que você corta e quando você volta você tem que fazer o caminho novamente. Um dos elementos, principalmente, dos viajantes argentinos é que todos têm uma concepção e uma defesa que era necessário e é um discurso comum é que a fronteira era necessário ser civilizada pelo imigrante de origem europeia. Esse é um elemento comum nos viajantes argentinos, bem mais do que os brasileiros. Alguns viajantes brasileiros vão dizer assim, não, nós temos que levar brasileiro, outros vão defender a presença do europeu, mas os argentinos têm esse discurso que já assumido esses viajantes, da mesma forma que os outros. Peguei também essa questão dos relatórios e as mensagens da Assembleia, que eu queria saber como que o Estado estava olhando para a fronteira. Então, assim, eles falam o tempo todo da ocupação, mas não citam esses viajantes que eles mandam para o reconhecimento. Esse é um detalhe bem interessante. No caso argentino, também as mensagens do Congresso. E o que eu comecei a fazer, então, que foi o terceiro capítulo da minha tese? Para entender a terceira etapa de ocupação, eu busquei os elementos dos aspectos demográficos do território e dos sujeitos. Procurei entender essa dinâmica da formação interna depois que eu vi as disputas da fronteira externa entre Brasil e Argentina, como que o Estado olhava para esse local a partir dos relatos de viajantes, também desses relatórios e mensagens do próprio Estado, e comecei a trabalhar o quê? Como se dá a ocupação efetiva da fronteira interna. Então, eu fui para entender como se deu o processo dos municípios na fronteira oeste, então, eu fiz todo esse reconhecimento territorial, como foi a ocupação, a criação dos municípios, isso vai se efetivar mais a partir da marcha para o oeste, e a Argentina vai ter uma dinâmica melhor do que o Brasil, a criação dos departamentos vai efetivar bem mais rápido a ocupação do que do lado brasileiro. E trabalhei com essa evolução populacional da fronteira oeste, que foram os censos demográficos, que daí é um elemento bem interessante ao trabalhar com os censos. Você tem nos relatos de viagem, nas mensagens e nos relatórios de província, a descrição da presença indígena. No censo demográfico, você tem o ocultamento, ou seja, os índios não aparecem, eles são ocultados, mas lá na descrição dos viajantes, falando do perigo, eles estão presentes. Na cartografia, também do período tem a descrição aonde que estão os índios bravios e mansos, então tem essa descrição também, mas no censo há um certo ocultamento nesse processo. E daí eu comecei quando eu fui olhar a cartografia a entender o que seria a fronteira oeste. Eu mostro aqui para vocês, então, eu fiz a cartografia para entender essa ocupação do território. Eu tenho um mapa aqui, a partir dos relatos de viajantes, dos relatórios e mensagens da cartografia e do censo demográfico, eu comecei a criar essa cartografia. Então, o que nós entendemos por oeste do Paraná, ele ia até a região de Guarapuava, então a dinâmica territorial era totalmente diferente. E o processo de ocupação, do lado brasileiro, nós temos a paróquia de Nossa Senhora do Belém de Guarapuava, paróquia de Santa Tereza de Teresina, paróquia do Senhor do Bom Jesus do Campos de Palma, paróquia de Nossa Senhora da Luz de Boa Vista, e já na Argentina nós temos todo um processo nesse período de 1881 a 1895 a criação de departamento. Então, assim, o processo argentino é bem mais efetivo do que o brasileiro. já de 1891 a 1912 nós temos os primeiros municípios, então, as primeiras cidades, desculpe, a questão de Palmas, desculpa, Palmas e Guarapuava e as vilas, e a Argentina continua com o mesmo padrão, vai tendo poucas modificações em relação ao departamento. já entre 1914 e 1920 a configuração da região oeste do Paraná já se modifica, então, nós temos o município de Foz, a criação, então, a cidade de Foz, então, temos uma outra dinâmica, entre 1921 a 1940 nós temos uma outra dinâmica do que seria a região oeste do Paraná, entre 1941 a 1950, daí nós temos a criação do distrito Cascavel, e daí começa a ter as configurações atuais do que seria a região oeste de 1951 a 1960, e esse foi um elemento bem interessante da cartografia, que daí eu comecei a entender o que era essa fronteira oeste, porque, assim, uma hora tem uma descrição que tal local é no oeste, mas um dos erros que eu estava fazendo sempre no começo é partir para a análise da convenção atual do que é o oeste do Paraná, eu não olhava para essa dinâmica da formação do próprio território oeste, que, no caso, o argentino não teve muitas modificações, teve o processo de divisões de departamento, e aqui um dos mapas que eu trago para mostrar como que se deu esse processo da construção territorial do que seria o oeste e também do que seria o território de Michones. Fiz um comparativo também dessa presença e que foi um elemento bem interessante conforme mudava as configurações do território do que seria a fronteira oeste e diminuía a população, que é, pelas convenções do censo demográfico, foi um elemento que eu achei fundamental, porque, na projeção, o oeste tinha mais população do que Michones, só que, de uma hora para outra, o território de Michones vai ter um boom, que foi daí que eu vi que, pela reconstituição da cartografia, olhando aonde que estavam esses municípios, que eu conseguiria compreender por que diminuiu a população. Na verdade, não diminuiu, diminuiu como se olhava para o que era o oeste. E daí, para entender essa dinâmica de um espaço vazio, até fiz um comparativo com todos os censos, que de vazio não tinha nada, então, desde 1869 até 1960, tinha bastante pessoas, isso nos dados oficiais, sem contar o que foi ocultado nesse processo histórico. Deixa eu só, eu já vou indo para as considerações finais para promover o debate, e assim, em relação aos resultados que eu cheguei, as dimensões da ocupação contribuíram para a colonização efetiva da fronteira como local de encontro de argentinos, paraguaios, brasileiros, imigrantes europeus, indígenas e caboclos, a ocupação da fronteira foi marcada pela limpeza ética da população indígena, e isso está presente nos relatórios e principalmente nos relatos de viagem, que é comum assim, tanto os viajantes argentinos como os brasileiros colocam para tirar todas as malezas da terra e essas malezas desde o mato e desde a presença indígenas dos animais era colocar fogo na mata, então, ocorreu um processo de limpagem ética e esse indício está presente nos relatos de viagem. Antes da análise da fronteira externa entre dois países ou até mesmo do surgimento de fronteiras internas, faz necessário analisar a luta pela territorialização como elemento que envolve o que denominamos de espaço transnacional, que esse é um elemento que eu achei bem interessante, que antes de eu querer entender o que é a fronteira Brasil e Argentina, a questão externa e depois interna, eu preciso entender como que se deu esse espaço transnacional, que é um espaço que não era delimitado assim para quem estava ali presente. Depois de analisar a terceira etapa de ocupação da fronteira, percebe-se que a Argentina e Brasil promoveram suas políticas de ocupação da fronteira por questões econômicas pautadas na formação do mercado de terra e não pela necessidade da construção da identidade nacional. Argentina e Brasil, por mais que está presente ali no relato de viagem, nas mensagens, não era a intenção de uma construção de uma identidade nacional. Igual temos a questão da marcha para o oeste e eu coloquei também no meu trabalho como a marcha para o nordeste, não é a construção da identidade nacional. É a questão econômica, ou seja, essa formação do mercado de terra que foi criado a partir das leis de terras que era preocupação do Estado. Então, a ocupação da fronteira foi como uma questão econômica, uma questão de reserva de capital para esses Estados nacionais. Bom, existe o ocultamento dos conflitos pela posse entre homens brancos e indígenas que a comparação dos relatos de viajantes brasileiros permite inferir, ainda que nos relatos oficiais de ambos os países apresentam a retirada pacífica dos povos indígenas, consequentemente apagados da história tradicional da formação da fronteira, que é um elemento bem interessante. Nas mensagens se fala muito que os índios são pacíficos, que eles vão saindo desse território conforme tem a presença do homem branco, mas não foi bem assim. E, por último, a política não preservou a identidade nacional de cada nação, contribuindo para a construção de uma identidade transnacional nessa fronteira. Então, assim, não teve essa preocupação. Então, a fronteira em si, ela tem essa construção de uma identidade transnacional, não de uma brasilidade ou uma argentinidade. Esse seria o meu objeto de estudo na minha tese doutoral. Não foi fácil, foi trabalhoso, porque eu lidei com muitas fontes e eu espero os questionamentos, críticas em relação a esse trabalho.